Olá gente linda do YouTube, meu nome é Ingrid Castro e hoje vou falar da combinação do amor entre virgem e câncer. De um lado, virgem é signo regido pelo elemento terra, de outro, câncer é signo regido pelo elemento água. Virgem tem uma capacidade de compreender muito bem câncer, né, em seus momentos de alterações aí, de rumores, de oscilação, porque câncer às vezes tá rindo, feliz, de uma hora pra outra ele fica triste, né, você nem ao menos sabe o porquê. Então virgem terá muita compreensão pra lidar com isso. Por ser um signo de terra, né, mais pés no chão, mais estabilizado, e ambos terão que ter uma certa empatia, né, para compreender aí o jeito de ser do outro, porque virgem ele é mais analítico, mais mental, né, mais racional, mais racional, já câncer é completamente oposto, é emotivo, né, ele é totalmente sensível, tem uma sensibilidade assim muito aflorada, né. Então um tem o que falta no outro, isso será ótimo porque no dia a dia vocês aprenderão muito um com o outro. Tendo aí a água como elemento, né, câncer fará a vida de virgem fluir melhor, né, então a água ela ajuda, do elemento, ajuda muito a fazer a vida fluir, as coisas fluírem. E virgem trará a estabilidade física, emocional, psicológica, em vários sentidos que câncer necessita, por ser um signo de elemento terra. Vocês são quase que par perfeitos, né, em vários sentidos, como por exemplo no trabalho, né, porque virgem traz a questão, o senso crítico, o senso analítico, né, inteligência, a praticidade, e câncer tem mais uma questão da sensibilidade humana, né, da intuição, então vocês tem tudo aí para dar muito certo como parceiro de trabalho também. Virgem precisa evitar ser um pouco crítico em relação ao jeito de ser de câncer, que muitas vezes pode acabar irritando virgem. E câncer é um pouco ciumento e às vezes pode parecer possessivo, né, ao olhar aí do canceriano. Então, um pouco de cuidado aí, né, nos excessos. O menos é sempre mais. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre ciúmes. Já fiz um outro vídeo aqui, mas esses dias eu tive um insight em relação aos ciúmes e depois eu quero compartilhar com vocês, vai ser interessante. Este é um amor que tem tudo para durar anos e anos, vai depender de cada um. Por exemplo, virgem não gosta muito de demonstrações de afeto, né, já câncer é a própria demonstração de afeto em forma de pessoa. Se ele gosta, ele vai demonstrar, ele vai fazer surpresas, vai preparar um clima romântico, né, vai querer dizer que te ama, vai querer mostrar e falar que ele se preocupa. Já virgem não. Ele gosta de um jeito mais reservado, mais discreto, né, sem muito alarde, sem muitas demonstrações. Então, aí aprendam sempre, gente, o equilíbrio, né, das coisas, principalmente quando você está na relação de opostos. O equilíbrio que é a missão principal desse casal, buscar o equilíbrio. Sexualmente falando, câncer traz um sexo mais romântico, né. Câncer é aquele tipo de pessoa que não transa, ele faz amor. Já virgem é mais discreto, mais nas dele, né, ele vai aos poucos se soltando. Se ele começar a confiar em você, ele vai se entregar por inteiro. E você, aos poucos, vai descobrir que lá dentro dele tem algo muito sensual, algo muito sexy. Mas, a princípio, ele vai querer que você transmita confiança pra ele, né, segurança, pra depois ele se entregar por completo. Então é isso, amores. Se gostaram do vídeo, dê um curtir, se inscreva no canal pra receber os novos vídeos. Comenta aqui embaixo o que você vai achar no vídeo de hoje, compartilhe em suas redes sociais. Me sigam no Instagram, ingridbcasso3. Beijo grande e até o próximo vídeo.